Fala galera beleza ó fica de olho no canal aí que aparece que hoje eu vou mandar um monte de vídeo para vocês hein tem um monte de atrasado para fazer mas vamos para mais um airdrop de demon daidai não sei é um hard fork de daidix total somente um milhão é o airdrop vai pagar um daidai para você mais um daidai por referência que você trazer para o grupo deles beleza tá listando o preço dele a 100 dólares vamos já confirmar se é isso aqui mesmo tá ó vou pegar o contrato deles é um contrato da BSC e esse é o link de inscrição deles tá vá para o arbra vamos ver se na panquete está falando alguma coisa sobre ele então vamos lá minha gente abrir ele aqui na panquete tá e ele tá prometendo hoje no dia de hoje 33 centavos por referência que eu por inscrição do airdrop beleza tá aqui se eu olhar por taxas aqui deixa eu ver ó vamos ver se eu clicar em algum aqui sei lá esse ó ele tá trocando moedas sem conflito tá então é um token ativo não tem conflito talvez em algum momento eu mostro algum token inativo aí que você tenta trocar e não não consegue mas sim ele tem poder de troca tá para BUSD da Didi nesse exemplo que eu peguei vamos ver de outro exemplo aqui ó sei lá acho que eu não quero mostrar muito porque tá muito lenta a internet aí demora muito ó para mais BUSD tá beleza mas acho que já deu para entender né que tá valendo hoje 33 centavos dá para fazer aí um steak tá outra notícia mano o airdrop de comemoração tá faltando pouco menos de 800 horas aí se vocês puderem deixar um vídeo ou dois rolando aí ó já ajuda em só colocar um playlist nosso aí do canal e deixar rodando custa nada coloca no fundo aí de algum computador celular e deixa rolar é que o que mais vão para a drop né passa bom já identificou aqui ó que é um airdrop chinês beleza mas tá tudo em inglês então não tem problema e o que que a gente tem que fazer a deixa eu rolar essa tela vamos ver o que que ele fala que ele tá falando algumas coisinhas adicionar liquidez que a opção de compra é forma sua carteira bscscan deve ser isso aqui vamos traduzir né que eu devia ter deixado traduzido é informe sua carteira bscscan blá 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 e é isso aqui ó vamos lá vamos pegar a carteira vamos lá com toda a velocidade do mundo vamos clicar aqui e vamos ver se copiou copiou nada gente que raiva então vamos colocar a carteira beleza já tá carteira aqui e a gente vai clicar em enviar aí o que que ele tá falando para receber o airdrop com antecedência entre no grupo de telegram tem um grupo aqui ó então já vai entrar nesse grupo vou deixar na descrição para vocês tá é você precisa fornecer uma captura de tela da promoção do administrador bn op eu não sei o que é isso então já tô no grupo beleza aqui ó já tá ensinando só um print da tela que a gente tá dentro dele está o dia ao mesmo tempo cada pessoa pode convidar até 20 pessoas então você tem direito a 21 de um da sua inscrição do drop e mais 20 de referência tá é link esse é o link de referência é um dia que eu ganhei referido ainda nada que eu estou gravando o vídeo e quanto que eu falei foi recompensado então a gente vai lá e print é isso daqui ó print screen cadê o print screen esse computador velho print screen a gente vai lá em mspint o antigo paint brush que agora é só paint e cola beleza vou dar uma diminuída nessa tela vou recortar pelo celular é mais cômodo fazer isso é óbvio beleza salvei vou lá no telegram vou colar no telegram e vou colocar na legenda a minha carteira pronto acho que é só isso que ele pede tá bem similar as pessoas não tem muita diferença e se vocês rolar essa tela aqui tem os jogos acontecendo tá vamos ver vamos ver vamos ver clicar no botão retirar do que ele faz confirme sua retirada é você para retirar precisa de cinco de né então você vai precisar do seu a drop mais quatro referências senão você não consegue sacar beleza acho que é isso aqui deixou a tela para cima o a drop tem contagem regressiva de 12 dias 12 dias vai dar quando é 13 né dia 13 hoje é dia primeiro gente gente às vezes eu viagem então ele vai terminar no dia 13 pré-venda se você quiser tá comprando a moeda 33 centavos ainda que eu mostrei para vocês mineração de liquidez se você quiser jogar alguma moeda em liquidez para poder tá ganhando deixa eu ver a mineração de liquidez começar após o término da venda adicione a liquidez o par bnb de da uniswap não é uniswap é pancata para participar da mineração o montante do total da mineração de liquidez é de 500 mil a produção diária é de 500 e é calculada a cada hora quanto mais tô quis e você tiver se levantar tá isso aqui quando você tiver você vai ganhar isso é óbvio né é tem mais informações aqui mas esse é o próprio é realmente muito simples não tem que fazer mais nada do que isso tá então vou encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado dessa dica e aquele abraço fui